Meus amigos e minhas amigas, quando cheguei ao governo em 2003, parecia que o pessoal em Brasília tinha um mapa diferente do país. Nesse mapa, os brasileiros das cidades médias e pequenas eram praticamente invisíveis, sem ter direito a quase nada. Quem quisesse melhorar de vida era praticamente obrigado a migrar para um grande centro. Pois bem, de 2003 para cá, nós investimos muito para mudar este cenário. Todas as ações do governo foram voltadas para a diminuição das desigualdades sociais e regionais. O resultado é que construímos um Brasil de todos e para todos. Este projeto tem sido aprofundado pela companheira Dilma. Seu governo tem levado mais educação e saúde, mais água, mais energia, mais estradas, enfim, mais infraestrutura social e econômica para todos os pontos do país. Mas acredite, tudo isso é só o começo. Tem muito mais mudanças e muito mais futuro chegando por aí. Por isso, vote Dilma. Vote 13. Mais mudanças, mais futuro. Dilma Presidenta.